No Teu Mulher Descobri Esta canção Com Teu Amor Efeitei A solidão Eu já sei Quanta dor Vem nos sonhos De amor Mas se um dia Eu Sofrer por Ti Eu sei que vivi O amor Dá medo Dá vontade De fugir Mas eu não desisto Quero resistir De amor De amor De amor De amor De amor Eu não sei Me entregar Mas eu vou arriscar Se amanhã Eu sofrer por Ti Eu sei que vivi O amor É isso Dá vontade De gritar De gritar De gritar De gritar De gritar Vamos arriscar 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 O amor É isso O amor É isso Dá vontade De gritar Dizem que é um jogo Vamos arriscar 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 O amor É o amor É o amor Eu vou te dar Eu não desisto